Ali a Catrine preparada Andressinha, quase 10 minutos, Andressinha jogou lá dentro, toque de cabeça da Ari pra fora. Acabou ficando de lado nessa, subiu a Thalia, de cabeça havia a Thalia, agora encaixando a bola. Uma jogadora desce em campo, você poder disputar uma partida, mesmo que seja contra ela. Olha a bola enfiada, olha a Bruna chegando ali, o Palmeiras! Gol! Jogando só pela esquerda com a Catrine, agora diversifica mais e amplia mais o jogo. Quer mais, quer mais o Palmeiras, Bia dentro da área, com desvio, vai brigar ali a Carol, olha ela chegando de novo na trave, dessa vez a Duda, olha só, Bravia! Gol! Agora abriu o jogo, agora começam a sair os gols. A Catrine pela esquerda, pega, lá vai. Gostou do jogo, olha a Bia, soltando na Carol, defendeu o Thalia! E a Bia tá por ali, olha a jogada ensaiada, Bruna dentro da área, jogou lá dentro, corte em dois tempos, tem pênalti! Do lado, Serginho. Também o Gustavo Lama. E quem vem é ela, Ari Borges, a maior artilheira do Palmeiras em estaduais, bateu com calma! GOOOOOOOL! E agora o cruzamento, furou a Thalia! Gol do Palmeiras! A vibração contida numa falha... Já partindo pela esquerda, levanta a cabeça, faz o cruzamento, passou pela Thalia, ali, Borges está nela! Gol do Palmeiras! 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 Vai passar para a cidade! Mojaementsun takeout! Vai passar para o chãozinho! O Peples Internacional do Palmeiras na P software web! Sacros de Parisoweit internacional, claro! Vale apoiado! Pela probably for a honra 5014m nessa hora!